Trabalho, dedicação e luta incansável no combate ao coronavírus. A Secretaria de Saúde segue realizando trabalhos de enfrentamento à Covid-19 no município de Ipirá. E nesta sexta-feira, dia 28 de maio, foi realizado um mutirão de testagens rápidas na Praça Roberto Sintra, disponível para toda a população. Na ação, 343 pessoas foram testadas. Seguimos unidos, como secretarias, prefeitura, sociedade e como pessoas, lutando com o único objetivo, salvar vidas. Todo cuidado ainda é necessário para que cuidemos um do outro, utilizando todos os métodos indicados, uso de álcool em gel, máscara e distanciamento social. Vamos juntos enfrentar esse momento de pandemia. Prefeitura de Ipirá. O trabalho é agora!